Ataque especial pronto O especial tá pronto O que que tá pegando? O que que tá pegando? É, você tem que ter uma história interessante pra ser um velocista Tá nas letras miúdas A força de aceleração é um campo de energia Que pode manipular o espaço e o tempo Alguns dizem que é a própria força que move o tempo pra frente Aqueles conectados a ela ganham várias habilidades Incluindo correr em velocidades incríveis Se curar mais rápido e muito mais Com a força de aceleração eu posso vibrar o meu corpo tão rápido Que consigo atravessar objetos Ir pra outras dimensões e até viajar no tempo Pode falar, viajar no tempo é difícil Eu só quebrei a linha do tempo algumas vezes Felizmente É, bom, eu tentei avisar as pessoas no passado Sobre coisas ruins que iriam acontecer com elas no futuro Boletim rápido Aquilo não acabou bem Existe essa coisa chamada efeito borboleta Onde pequenas mudanças em pontos no tempo Podem se tornar grandes mudanças mais tarde Daí teve aquela vez que eu tentei salvar a minha mãe Do flash reverso e tudo saiu do controle Eu até viajei tão rápido pela linha do tempo Que me tornei o raio que me deu os poderes Não é muito louco? Por que tá me olhando desse jeito? O que foi? Você nunca ouviu falar de um loop de causalidade temporal antes? Estar conectado à força de aceleração Acelera exponencialmente o metabolismo do meu corpo Então eu sinto fome tipo o tempo todo Eu preciso consumir muitas calorias Pra alimentar minha super velocidade e habilidades de cura E quando eu digo muitas calorias Eu quero dizer muitas Além disso, eu adoro cachorros quentes E pizza E pretzel E massas E burrito Sushi Sanduíche Taco Lame Se for parar pra pensar Eu adoro todo tipo de comida Sério Sim Comida é tudo de bom Até mais tarde Posso ajudar em alguma coisa? E aí Se você for parar pra pensar E aí Dizendo Mais alguma coisa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu derrotei a maioria pra você. Pronto pra outra. Continuem. Peraí! O Batman? Bruce Wayne? Por que eu só fui descobrir isso agora? Como será que ele é? Espero que ele não seja mais bonito que eu. Não sabia que você era tão vaidoso, Clark. Pau é, Bruce. Isso claramente é um assunto delicado pro Cal. Tenta não provocar ele. Muito bem, é ali. Abram aquele bueiro e vamos entrar. Batman! Não abra isso em lugar fechado. Ataque Supremo pronto pra uso. Hoje não, pequenino. Espero que valha muito a pena. Tá legal. Se espalhem e procurem por alguma coisa suspeita. Não se preocupe. Eu não vou alugar. Apedreja os montes de mais. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Se preocupe, eu não vou alugar nenhum. Tenha uma presença explosiva. Peguei. Não tem fechaduras. Só maçanetas teimosas. Pou. Pou. Isso pode ser útil. Nunca dançou com um demônio sob a mão do ar? Cara que fala legal. Ajuda e dá caminho, parceiro. Legal. Batman, preciso de você, amigo. Boa tarde. 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 Batshuang, tem alguns amigos peixes para você conhecer? Sua e pra mim se a semana não é um explosivo. Obrigado, campo. Mesmo horário da próxima semana. Ataque especial pronto para a ação. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Descansa um pouco, pá. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Mais um item para o Superman. Você não parece bem, Super. Espero que você não tenha alergia. Estarei por perto se precisarem de mim. Vê pra mim se esse patarame é um explosivo ou não. Obrigado. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Isso ajuda. É pra estourar a boca do balão. Peguei. Não desanima não, Batman. Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Gostou da vista? Batman! Isso pode ser útil. Cuidado. Isso explode. Ele não foi páreo. Apetrejos nunca são mais. Quem precisa de um escudo? Tá legal. Quero isso de volta. Batman, você tá aí? Me protege. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Ataque especial. Pronto pra ação. Tenha uma presença explosiva. Cuidado. Isso explode. Cuidado. Isso explode. Tenha uma presença explosiva. Tenha uma presença explosiva. Muito bem, pessoal. Outra alavanca de água. Prontos para arriscar e mudar a cidade de novo? Deixem o Batman em paz. Você acabou de ser chutado para o grande aluno. Por um segundo, achei que íamos perder. Ataque especial. Pronto pra ação. Pode deixar, Mulher Maravilha. Pela graça de Tiquê. Isso parece promissor. É a nossa porta de entrada. Vamos. Vê pra mim se esse batarangue é o explosivo ou não. Obrigado. Eu vou apostar tudo. Peguei. Você pode assumir daqui, Mulher Maravilha. Eu pisei em alguma coisa. Obrigada. Batman, eu tenho alguns amigos peixes pra você conhecer. Eu derrotei a maioria pra você. Isso pode ser útil. Vamos ver do que vocês são capazes. Não deixe isso entrar nos seus homens. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Ataque especial. Pronto. Mantenham eles ocupados pra mim. Não deixe isso entrar nos seus homens. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Estarei por perto se precisarem de mim. Ataque especial. Pronto. Não abra isso em lugar fechado. Vê pra mim se esse batarangue é o explosivo ou não. Obrigado. Cuidado. Isso explode. O especial está de volta. O especial está de volta. Cuidado. Isso explode. Não abra isso em lugar fechado. Não abra isso em lugar fechado. Boa noite a todos. Boa, galera. Entrem e investiguem. Pode deixar. Me dá. Não abra isso em lugar fechado. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Estarei por perto de mim. Não abra isso em lugar fechado. Como atravessamos isso? Tem um painel, mas não tem chave. Não temos tempo. Soca logo o painel. O que poderia dar errado? Oh, não. Tem toda uma legião deles. Tem muitos deles. Até pra nós. Ciborgue, temos todo um exército de monstros marinhos para derrotar. Precisamos de reforços agora. É pra já, Batman. Vou mandar a equipe B. Ora, agradeço a visita, mas agora está na hora de irem embora. O pessoal da segurança vai mostrar a saída. Conheço esse brilho. Está com o poder da lanterna. Não temos como enfrentar isso. É poderoso demais. Vamos sair daqui. Morcegos me importam. Está arrancado. Outro painel! Detona! O especial está de volta. Tia Tena ficaria orgulhosa. Ainda está atrás da gente. Qual é o problema desse cara? Não deixe isso entrar nos meus olhos. Ou em qualquer lugar. Verdade. É pra explorar a boca do balão. Não abra isso num lugar fechado. Ciborgue, cadê a equipe B? A gente está no local, Batman. Mas a gente precisa descobrir outra entrada. Aquele ataque... Bebra-se esse batalhão aqui. Podemos nos apressar. Mas ele também. Corram! Temos parar ele! Cuidado! Cuidado! Isso explode! Corrupe! Eu não vou a lugar nenhum. Justiça! Nunca morre! Ciborgue! Relatório de progresso. A gente está indo o mais rápido que consegue, cara! É pra estourar a boca do balão. Vê pra mim se esse batalhão aqui é explosivo. Não. Ob... Pronto pra outra. Continuem! O peixe vai estar encrencado quando os outros aparecerem. O peixe vai estar encrencado quando os outros aparecerem. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Estarei com abertos se precisarem de mim. É pra estourar a boca do malato. Nada, Tema, pois pra nós não há problema. Aldem para o Recife! É assim que se faz, Equipe B! Agradeço a ajuda. Vocês são os melhores. Vamos sair daqui e nos reunir lá fora. Bom, um problema a menos, mas temos outro ainda mais urgente pra resolver. Ciborgue, precisamos descobrir uma maneira de voltar àquele galpão para lidar com aquele exército. Vou colocar a Equipe B nisso imediatamente. Saiam daí e nos reagruparemos. Como você avaliaria o trabalho que eu tô fazendo como prefeito? 100%? Mais alto? Escuta aqui, sua lesma do mar grudenta! Você pode zoar com os perdedores da justiça o quanto quiser, mas deixa minha estátua e eu fora disso! Cansei de você e da sua loucura. Normalmente, eu não recorreria a vir raças infantis e mesquinhas, mas você está perdido. Nem ouze! Se colocar um tentáculo nessa estátua, eu vou... Vai o quê? De colocar de volta no aquário? Paga pra ver, moleque peixe! Bom, então... Vamos lá! Mas eu devia! Eu devia! Quem aquela decoração de aquário gigante acha que é? Derrubando uma propriedade pública linda como aquela? Ah, mas eu devia! Parece que temos problemas no paraíso dos supervilões. Eles obviamente não estão do mesmo lado. Não sei o que é pior, eles trabalhando juntos ou não. Não podemos nos preocupar com essa briguinha deles agora. Precisamos fazer alguma coisa sobre aquela legião abaixo de nós. Ah, ótimo! Vocês estão aí. Eu encontrei uma maneira de voltar pra base secreta do esgoto. Vamos dar uns supapos naquele exército de peixes supercrescidos. Encontro vocês lá. Vamos lá, amigos. Temos contas pra acertar. Mostra quem fez isso com você, Batman. Ah, ótimo! Que bom que conseguiram ver. Essa caverna é a outra entrada pra base no esgoto que eu tava falando. O Aquaman e o Lanterna Verde já estão lá dentro. Vamos reagrupar e estudar um plano de ataque. Já chegamos até aqui, equipe. Agora é questão de ir até o final. Se descermos, não tem como voltar. Só atravessando até o outro lado. É isso aí, pessoal. Prontos pra salvar o mundo? Prontos. Com os nossos poderes combinados, vamos levar o Mixi Spitlik e o Starro à justiça. É hora de salvar o mundo. Muito bem. Qual é o grande plano? Vamos atravessar aquelas pedras e botar vocês pra dentro. Lá dentro, a gente vai encontrar a Armada Imaginária. E vamos derrotar ela. E daí vamos esmagar o Starro. É um plano. Estamos prontos. Hora de ensinar uma lição àquele lixo marinho supercrescido. Sério, cadê o comitê de boas-vindas? Provavelmente dando boas-vindas a outras pessoas em outro lugar. Tem outra porta aqui. Com a sorte de Tiquê, vamos encontrar algumas respostas. Peraí, isso não pode estar certo. Esta é a sala. Cadê o exército do Starro? Um outro portal aqui. O que significa... Não. Chegamos tarde demais. Voltem todos pro Monte da Justiça imediatamente. E é imediatamente mesmo. O exército do Starro tá tomando o Monte da Justiça. A gente precisa de apoio. Rápido! Ao portal. Agora. Só um momento, por favor. A Liga da Justiça precisa de um tempinho pra formular um plano. Ou algo parecido. Rápido! Esses geradores estão alimentando os escudos e as defesas do Monte da Justiça. Mantenham eles longe de lá ou eles vão conseguir entrar. Obrigado pelo treino. Era. Nos ajude a defender nossa casa longe de casa. Vê pra mim se esse batarangue é um explosivo ou não. Obrigado. Melhor se segurar no suco. Vê pra mim se esse batarangue é um explosivo ou não. Obrigado. Vê pra mim se esse batarangue é um explosivo ou não. Obrigado. É pra estourar a boca do barralo. Boa tentativa. Bom. Vê pra mim se esse batarangue é um explosivo ou não. Obrigado. Não desanima não, Batman. Mais um item pro Superman. Toma essa. Ataque especial pronto. Ataque supremo. Pronto pra ação. Chute alto. Foi uma boa tentativa. Sério? Você tá fora. Que bom que chegamos no entendimento. Chute alto. O especial tá pronto. 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 Vamos lá. Eu pisei em alguma coisa. Você merece. Superman, assume aqui enquanto eu me curo. Eu convidei alguns parentes. Você estava pedindo por isso. Não desanima não, Batman. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. O especial está de volta. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Estou da vista? Tá bom, eu vou descer com você. Foi por pouco, sem dúvida. Aqueles geradores parecem estar no limite de explodir. Bom trabalho. Não comemorem ainda. Acabamos de... Estarro! Rápido, detenham ele. Não! Não! Socorro! Eles derrubaram o portão e estão invadindo. Estamos indo. Segure firme. O que foi isso? Pareceu uma explosão e um enorme deslizamento de terra. Caramba! O Stahl está montando uma barricada na entrada principal. Mas por quê? A gente só tomou um monte da justiça para entrar. Não. Não! Era uma armadilha. Doce e piedosa justiça. Esses alarmes só podem significar uma coisa. Pessoal, a gente tem uma crise em mãos. Eu estou recebendo múltiplas leituras. O Starro está armando um ataque total no centro da cidade. Grandes deusas. Era mesmo uma armadilha. E caímos direitinho. Rápido! Ainda não é tarde para impedir. Vocês precisam usar a saída de emergência. Espera aí. E vocês? E o monte da justiça? Somos todos da Liga da Justiça. Vamos dar um jeito. Protegeremos e serviremos como pudermos. Seja dando suporte, por debaixo dos panos, enquanto vocês salvam o dia. É isso aí, Prefeito Carr. Vou ficar aqui para manter a entrada limpa. Então se mandem daqui. Vocês ouvirão ele andando. Hum, isso é melhor que café. Quer ver as estrelas? Mais um item para o Superman. Quer ver as estrelas? O que é isso? Gostou da vista? Batman, preciso de você, amigo. Não abra item para o café. Vitória do Superman! Eu adoro bater nas coisas com outras coisas. Ataque especial recarregado e preparado. Sua vez, Batman. Vamos dar uma volta. Eu vou apostar tudo. Isso pode ser útil. Borzenos, façam sua parte. Cuidado. Isso explode. Peguei. É ainda hora. Uma mãozinha teria a calhar. Ou seja... É aqui para derrotar meu Starro. Valeu, time. A FAM e Flash estão logo à frente. Eu vou me certificar de que ninguém passe desse ponto. Não se preocupe. Eu não vou alugar nem. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Cuidado. Isso explode. Pou. É para estourar a boca do balão. É para estourar a boca do balão. Isso pode ser útil. Yuppi. Tem muitos deles. Socorro! Aparece os mortos, são jokas. Pouco. Não se preocupe. Eu não vou alugar nem. Valeu pela ajuda, Tilly. Vou manter essa sala segura. Vão em frente. Não abra isso nunca. O Starro vai se arrepender de ter vindo aqui quando pegarmos ele. O Mixed Spitalik também. Pensando bem, a gente não vê ele desde aquele xilique. E por mim, tudo bem. Continuem. Tenha uma presença explosiva. Não abra isso no lugar fechado. Cara, que bom ver vocês. Já tô cansado desses peixes palhaços. Eu também não compro os morsicos. Não abra isso no lugar fechado. Isso pode ser útil. Estarei por perto se precisarem de mim. Ataque especial pronto. Peguem eles, rapazes. Você tá pedindo por isso? Estarei por perto se precisarem de mim. A gente assume daqui. Vão lá e acabem logo com isso. Ajuda está a caminho, parceiro. Achou que não tinha te visto aí, né? Eu sei que isso não foi nada legal. Na verdade, tô até com peso na consciência. Apetrejos nunca são demais. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Apetrejos nunca são demais. Isso ajuda. Bem-vindo à tela de carregamento. Você vai passar a maior parte do seu tempo aqui. Estarro, para com essa loucura. Parar? Por que, Amazola? Eu acabei de começar. Afinal, com a força de vontade dos lanternos, as habilidades psíquicas do Aquaman e a velocidade pura da força de aceleração. Estou a apenas uma habilidade de ser imbatível. Ah, e que habilidade seria essa? Beleza, colega. Você já se divertiu. Mas agora volta para o seu aquário, porque já deu. Já deu mesmo. Com os meus novos poderes combinados, você é inútil para mim. Mixi-Spitlik, cuidado! Eita, o que foi isso? Você não pode me controlar. Isso fui eu me tornando um ser da quinta dimensão. E você se tornando inútil. Enquanto estava preocupado em atormentar a Liga, eu trabalhava para tomar seus poderes. O universo é meu! E não há nada que possam fazer quanto a isso! Gata-açucas! Isso não fazia parte do plano! Não era para ser assim! Curta a sua viagem interdimensional! O Batman não relaxa nunca, né? Sem dúvida alguma, ele é o cara de capa mais sério que eu já conheci! Aterrissagem forçada, supertonto! Parece que a sua cabeça e o nosso traseiro se confundiram. Tenta de novo, amigão. Minha cabeça, meu corpo, me sinto como o som da estática de rádio. Defeituoso? É, exatamente. Tá! Se arrastado por um buraco de minhoca interdimensional, faz isso! Pronto! Pra não dizer que eu nunca fiz nada por você. Uau! O normal nunca pareceu tão bom! Bom, meio normal. Foi mal, garoto. Alguns dos seus truquezinhos não funcionam aqui. Ai, ai, sabia que tinha alguma pegadinha. Deve ter sido por isso que o Starro nos mandou pra cá. Acerto, e agora? E agora? Não tem essa de, e agora? Estamos perdidos! O peixão tirou a gente do jogo! Melhor se acostumar com a quinta dimensão, porque não vão sair nunca. Ah, eu vou pra casa repensar meus últimos milênios. Oh, peraí! Você não pode desistir! Eu não desisti! Fui derrotado! Pensa que é tipo um impeachment! E o Starro? E o Batman? E a Mulher Maravilha? Precisamos encontrar eles! Faz o que quiser! Eu não me importo mais! Como é que os cientistas em filmes de desastres falam? Nem o circo, nem os macacos são meus! Não é isso? Essa bagunça é culpa sua! Então vai limpar! É verdade! A bagunça era minha! Mas não é mais, porque eu tô me removendo dela! Então me deixe em paz e para de me seguir, seu escoteiro azul! Não! Eu vou continuar te seguindo! Eu vou continuar te seguindo! Essa é a sua casa? É tão... Quinta-dimensional? Sai daqui, super tonto! Tô deprimido! Olha, eu sei que você tá meio capacho, mas ainda pode dar a volta por cima! E daí que o Starro te derrotou uma vez? Grande coisa! Você já perdeu pra mim também? Mas esse é o problema, super tonto! Eu posso perder pra você! Caramba! Já perdi pra você milhares de vezes só hoje! E isso se conta aos Supermans do multiverso! Na verdade, acho que é Superman! Que seja! Você perdeu pro Starro? Que desgraça! Olha bem pra mim! Meu plano saiu pela culatra! Meus poderes foram roubados! Minha namorada me deixou! A Gispilson te deixou? Por quê? Porque ela disse que eu era obcecado por você! E agora tô aqui preso com você! Como uma lembrança de como eu arruinei a minha vida eterna! Eu sei como é se sentir sozinho! Mas você não precisa ficar sozinho! Se me ajudar a encontrar os meus amigos, vamos bolar um plano juntos! Mesmo que eu quisesse ajudar... E eu não quero! Aquela estrela do mar idiota tomou todos os meus poderes! Isso é impossível! Você é um ser interdimensional imortal! Ainda tem os seus poderes! Olha, me ajuda a encontrar os meus amigos e eu te ajudo com os seus poderes! Fechado? Se eu disser sim e daí você me deixar em paz, então tudo bem! Legal! Por onde começamos? Sabe, quando eu me mudei pra cá, um milênio e três minutos atrás... O George tava sempre reimaginando essa área! Então eu fiz três sinalizadores para encontrar o meu caminho pra casa! Não uso a eras, mas ainda devem funcionar! Ótimo! E onde eles estão? Por aí! Use esses seus super olhos aí e procure! Tudo bem! E como você acende? Dá um tapão neles! Ou três! Se raios de energia saírem, deve significar que funcionou! Agora chispa daqui! Deixa eu fazer piquinho aqui em paz, pode ser? Tá legal! Hora de encontrar esses sinalizadores! Sinaliza, sinalizador, sinaliza para mim! Lá está! Vamos acender essa coisa! Um já foi! Faltam dois! Aguentem firme, amigos! Estou iluminando o caminho pra vocês! Isso deve clarear a situação! As coisas já estão bem mais claras! Faltam! Pronto! O último! Os sinalizadores da amizade estão acesos! A amizade clama por ajuda! Veja só quem ligou o sol à noite! E agora o que fazemos? Agora a gente espera e vê se umas mariposas superpoderosas aparecem! Eu me sinto tão estranha! Onde? No Hades eu tô! Oi! Cal! Cruz! Diana? É você? Parece você, só que... Não! Mixi Spitalik! Ajuda ela! Ai! Uma harmonização facial pra mulher martiriza saindo! Viu? Você usou mais um dos seus poderes da quinta dimensão! Acho que sim! Diana! Que bom te ver inteira! É bom estar inteira, Cal! Agora temos que descobrir se o Batman também não se perdeu! Tá bom! Oriente-se! Eita! É tão... Difícil falar! Estranho! Não importa! Agora... Descubra silenciosamente se está sozinho! Oi! Alguém por aí? Confirmado que não tem ninguém por aqui! Excelente trabalho de investigação! Batman! Eu acho! Alguém me ajude! Por favor! Ah! Macaco vê! Macaco faz! Prontinho, jovem! O morcego está de volta! Graças ao Olimpo! É bom ver que você está bem, Bruce! Olha só pra você, Mixi-Spitlik! Excelente uso dos seus poderes! Cala a boca, Superman! Ah! Não aguento toda essa positividade! Se vai ser assim, eu não quero trabalhar com perdedores! Qual é o problema dele? E raça interdimensional! Tá! E como assim, trabalhar com a gente? Bom, precisamos dele pra sair daqui, então eu fiz um acordo! Ele ajuda a gente, e a gente ajuda ele a recuperar os poderes! Quê? Por quê? Depois de tudo que ele fez, você quer trabalhar junto desse cara? Precisamos tentar, Bruce! Por mais que o Mixi-Spitlik seja perturbado e tenha feito coisas terríveis, ele não é puro mal como está! E agora, ele é a nossa única chance de arrumar as coisas! Precisamos ver se ele pelo menos fala com a gente! E agora, ele vai saber o melhor do que ele foi que nós fazemos! Tá, eu �i이다! Vamos!